A mensagem do Cristo é clara, somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos, mas não serão salvos de uma forma extraordinária como alguns seres humanos ficam difundindo por aí, e nem criando seres privilegiados como outros ficam se autodenominando por aí, pessoas salvas. Todo princípio das reencarnações são sim purgatórias, purgatórias ainda pelo baixo nível vibracional porque vive a humanidade, que presas às suas mazelas, estão ligadas a essas vontades puramente humanas, materialistas, e defendem isso com unhas e dentes. Desde as mais remotas histórias da humanidade, sempre essa luta entre o bem e o mal esteve presente nos ciclos evolutivos da humanidade. Hoje, em todos os tempos, aqueles que conseguiram perseverar no bem, não se entregaram às mazelas humanas, hoje já não reencarnam mais. E se reencarnam, reencarnam em condições privilegiadas de conhecimento que eles têm e sabedores das provações humanas, o que os tornam merecedores de uma paz interior nunca infringida pelas minorias ainda dotadas desses sentidos puramente materialistas, que querem manter um poder corrupto no mundo. Diante de tudo isso, as informações trazidas anteriormente, de que as ondas vindas do espaço, do sol e do centro da galáxia ultimamente, estariam afetando o comportamento humano para não haver mais os mornos, os mornos que estão sendo vomitados pelo apocalipse, pelas revelações. O apocalipse, para quem não sabe, é uma palavra que significa revelação. Então, diante desse apocalipse íntimo que cada um está vivendo, das revelações que cada um está ali experimentando, os seres humanos estão bem definidos hoje, entre os grupos daqueles que não aceitam mais o ódio e daqueles que instigam o ódio, daqueles que não aceitam mais essas influências maléficas na vida deles, daqueles que querem estabelecer um reino de discórdia para satisfazer apenas as suas vontades de escravizar as pessoas. Quando passamos informações sobre o poder de 13 grupos contendo na Terra, que aparentemente detêm um certo poder na humanidade, como já acontecera anteriormente, dentro desses ciclos milenares de evolução, que a cada 25 mil anos ocorre no planeta Terra, é uma guinada para que o organismo terrestre e o organismo humano, o ser humano, possam dar continuidade aos seus ciclos de evolução aqui, em outros planetas. Dentro disso, todos esses seres aparentemente poderosos, eles estão abalados com toda essa vibração, toda essa energia, e desenvolvidos equipamentos que captam e traduzem desses sinais trazidos do centro da galáxia aqui para a Terra, não em especial, mas que é subdividido nas hierarquias planetárias vizinhas, o planeta Terra e seus habitantes, especialmente esses 13 clãs, essas 13 famílias, que estão agindo dentro dessa difusão de um campo de extermínio, qual querem fazer na humanidade, desenvolvendo todas essas ações irracionais numa tentativa de controle populacional, como os mesmos assim o querem, tentativa essa inútil, aonde os mesmos estão sendo testados pelas suas ações e cobrados também pela ação da espiritualidade maior à frente, nosso arcanjo Miguel, que vem pelejando contra esses dragões, dentro dessa peleja onde acontece, aqui no plano terrestre, fazendo com que essa aparente desordem, essas aparentes desmandos, em que o bem tenta agir em favor dos simples e humildes, o mal vem e tira todas essas ordens, utilizando-se de artifícios, do qual os mesmos não têm em poder algum, a fim de querer estabelecer o pânico e o terror na população, para que os mesmos sejam proibidos de professar até mesmo a sua fé. E a fé é o conhecimento trazido aos irmãos, para que os mesmos possam continuar, não apenas no campo da esperança, mas na certeza de que o basta está mais próximo do que os irmãos possam imaginar. Porque a ação do Cristo, chegando a esse cume, chegando ao ponto, aonde todos tiveram oportunidade de se revelar e de se corrigir, determinar esses males que estavam em seus corações e buscarem uma nova filosofia de vida mais regrada e equilibrada, junto ao planeta e aos irmãos que estão ali em convivência. Resta aos irmãos esses que achavam que detinham esse poder, agir dessa forma, aplicando dentro dos corpos humanos substâncias que têm por objetivo ali estabelecer um controle psíquico e um controle psicofísico também sobre a ação de ondas que serão emanadas, controladas por esses grupos que se detêm ou acham que detêm poder. Quando dissemos a vocês que tudo isso estaria acontecendo há cerca de dois anos, orientamos aos irmãos para que cuidassem bem de sua saúde mental, a sua saúde física e a sua integridade moral. Diante das provações que cada um estaria enfrentando no seu dia a dia, muitos sucumbiram e se perderam no desamor, outros estão se renovando na fé e procurando meios para poder continuar superando as suas tendências maléficas e perseverando dentro desse campo onde a luz já sobeja em suas almas, trazendo a eles esperança, força, verdade e fé. A ação dessas ondas magnéticas já estão estabelecidas na Terra. Ainda, por pouco tempo, por pouco tempo, esses seres que estão aí apavorados e perdidos, sabendo que os do bem, pela ação do bem, não estão mais se sujeitando a serem influenciados pelo mal e, assim, agindo como o mal, partem para a guerra. Da mesma forma como que os cristãos foram levados às arenas, às prisões, foram condenados injustamente à morte, de todas as formas desumanas, mas iam sem medo porque estavam ali amparados pelos anjos do Senhor que já estavam os aguardando para a vida eterna diante da situação de paraíso que os mesmos haviam sido orientados que, perseverando ao fim, os encontrariam. Tudo o que vocês observam hoje, essas formas comportamentais, onde os seres humanos, por decreto, por força, por imposição, querem controlar vocês, isto está chegando ao fim. Não demora meses, não demora anos, são dias, dias em que a justiça divina agirá por meio de suas forças naturais, através do ar, da água, do fogo, da terra. Todos esses quatro elementos, agindo em consubstância às energias espirituais, tomarão no planeta as ordens e darão ordens aos seres humanos diante de sua permanência dentro desse pseudo-controles que os mesmos tinham, e esses mesmos serão banidos a reinos inferiores através de desencarnes coletivos, mesmo estando eles nesses bunkers criados, à prova de todas as coisas, mas não à prova daquilo que o próprio planeta tem como força para poder buscar cada um e dar a cada um de acordo com as suas obras. famílias. Aos nossos irmãos que ficam preocupados com algumas ações dentro dessas treze famílias que comandam o submundo do planeta, tenham fé. Por quê? Porque os missionários do Cristo também estão agindo. Os missionários do Cristo estão unindo o mundo. Os missionários do Cristo estão agindo em todo o planeta, buscando lá a sensateza, a honestidade, buscando neles a revelação do caráter e falando novamente sobre família. E a família, que é a base de sustentação de um planeta dentro desse campo evolutivo, está sendo orientada através da união desses emissários da luz para que os mesmos, assim como o anjo, orientou aqueles que estavam nas suas humildes casas lá no antigo Egito para que quando viessem ao anjo da morte eles estivessem ali protegidos. Tais anjos estão agindo na terra orientando a todos para que se protejam porque o anjo da morte virá apenas para buscar aqueles que estão infringindo todas as leis da vida. E essa morte, como é talvez mal interpretada pelos seres humanos, é a oportunidade derradeira afindada diante da falência com o qual eles ali guiaram suas vidas. Haverá choro e ranger de dentes. Haverá blasfêmias e difamações. Haverá todas todas as reações inimagináveis desses seres humanos que sempre zombaram de Deus, do amor, da justiça e da família. Sempre criaram suas próprias leis e dentro dessas próprias leis fizeram o que bem quiseram. Ocorre que por determinação do Cristo e de todos esses anjos e arcanjos e suas legiões de trabalhadores, tudo isso chegou ao fim. Chegou ao fim. Dentro desse próximo, desse final de ano, já vão ocorrer muitos dessas cobranças, desses karmas, desses seres, que serão chamados a campos de justiças e serão ali levados a esses centros para que possam se explicar ou não ou já serem levados diretos às prisões espirituais para que lá prestem contas às autoridades espirituais de suas más ações diante do que a vida na terra assim o aconteceu. Neste momento, enquanto há distração para o mundo, enquanto os homens brincam de poder, os anjos do Senhor estão aí e aonde vocês estão em qualquer parte desse planeta agindo, fortalecendo-lhes a fé e trazendo-lhes as revelações em suas mentes através dos canais de comunicação, principalmente a intuição, para que essa energia e esses comandos, esses ensinamentos desses anjos e arcanjos sejam como que teleguiados às suas mentes para que vocês consigam receber as mesmas orientações em tempo e com isso preservarem a sua mente, a sua vida, o seu corpo e também aqueles ao qual ouvirem vocês. Enquanto alguns ainda ficam presos apenas ao seu egocentrismo, pensando apenas no seu problema, as legiões do bem agindo para afindar esse poder que essas 13 famílias infelizmente que se perderam dentro desse comando planetário ao qual fores dada a oportunidade de ajudar o planeta a evoluir com o conhecimento que tem, serão retirados do planeta e levados às colônias de reabilitação dentro de campos a cerca de 100 milhões de anos-luz daqui da Terra para que os mesmos lá possam dentro dos mesmos moldes aqui desse planeta recomeçarem as suas vidas e assim reconhecendo os erros dentro de milhares e milhares de anos conseguirão os mesmos depois de regenerados retornarem à Terra já em estado de progresso avançado. Não temam não temam tantas informações e tantas desinformações que chegam apenas para afrontar-lhes a fé. Chegará o momento que até mesmo falar em nome de Deus, falar o nome do Cristo será motivo para a perseguição. Eis a razão pelo desespero porque a ação da luz do Cristo a luz de Jesus já é vista nas regiões próximas as camadas da Terra em sinal da sua volta como mesmo afirmou no seu Apocalipse na sua revelação das suas lições que voltaria para poder colocar ordem no planeta. E o que vem ocorrendo aqui a humanidade é justamente isso. É a separação do joio do trigo é a volta do Cristo é a revelação da revelação um Apocalipse do Apocalipse individual de cada um. Você está recebendo essas elucidações. Analise-se nesse momento contemporâneo que vive se suas ações já correspondem à nova era do qual tão bem é falada pelos homens que chegaria à Terra. Só que essa nova era é comandada pelo Cristo Jesus que sempre foi e será este Cristo planetário e com todas essas legiões de seres evoluídos que evoluirão desse planeta continuarão em seus estágios de plena comunhão do saber a fim de que cada um possa aproveitar as oportunidades como assim está sendo oferecida. Os prezados irmãos que estão sempre solicitando ajuda pelo canal da prece sempre a prece que se liga aos espíritos da luz. A prece apenas incomoda as trevas porque quando os irmãos fazem uma prece emitem luz luz de si mesmos e com isso essa luz expande expandindo provoca reações àqueles que estão do lado e que se incomodam com as preces da qual são feitas por todos vocês. É assim que a humanidade de cima estará agindo e já estando agindo sobre a vida de cada um. Conhecimento liberta e o ser liberto exerce a caridade de forma natural dessa mesma forma natural se mantém em seu posto e não se retira dos ambientes nem fogem da peleja por estarem ali sendo lapidados de suas encarnações para que todos possam permanecer aqui nesse reino aonde estamos. Graça e paz a vós outros que todos possam abrandar vossos corações confiança na luz do Cristo porque a luz dissipa as trevas o bem sempre subsistiu ao mal mas esse mal de seus corações não pode mais subsistir alimentem-se pelo conhecimento e deixa que a figura da fé seja fonte renovadora nos caminhos de suas vidas muitos acontecimentos ligados às religiões aos seus líderes religiosos de todas as denominações serão chamados a prestarem contas dos seus atos serão motivos de choro despreocupação motivos de festejo em alguns motivos de tristezas em outros é a ação do amor diante diante da justiça divina trazida pelo Cristo provocando a elevação da humanidade nada temam nada temam pois a justiça do amor prevalecerá a verdade prevalecerá até então o Cristo tem sido tolerante com esses desafiadores da justiça divina até então o arcanjo Miguel tem sido tolerante ao ponto em que se preciso for guerra haverá dentro das fronteiras ou fora delas mas a verdade triunfará tal como ocorrera em todas as batalhas para a libertação dos seus povos da escravidão e da opressão que eles viviam dentro de seus próprios territórios pelos seus maus dirigentes seus maus governantes por aqueles que apenas exploravam a pobre ou a brava gente ali no habitat tenham fé nada temam toda essa onda de exigências terminará em breve em poucos dias todo esse mal será banido na mente da mente de todos aqueles que os obrigaram a fazer coisas que vocês não queriam obrigados também serão a fazer as coisas que eles não gostariam é a justiça dando a cada um pela lei do retorno o que cada um semeou primeiro é pelo mesmo ferro que fere assim será ferido pelo mesmo grau que julgastes assim também serão julgados da mesma forma que condenastes aqueles sem razão pela mesma razão serão julgados e condenados a justiça divina prevalecerá do vosso irmão Agostinho